Ele é o cara que merece ser o vencedor Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu estou com ele, não abro, ele é competente Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente, é com ele que eu vou Campeão, vencedor Como está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço, você já ganhou Ele é o cara que merece ser o vencedor Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu estou com ele, não abro, ele é competente Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente, é com ele que eu vou Campeão, vencedor Campeão, vencedor O povo está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço, você já ganhou Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor O povo está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor 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 Campeão, vencedor